Você está ouvindo? Eu já vi de tudo plantado nesses campos aqui Milho, girassol, isso, aquilo Agora estão plantando feno Tamo junto com a Bada Cana O Clube de Chirotinil Treze horas e uns quebrados Temperatura é 31 graus Olha nós aqui Indo domingão, indo ali no Morrison Vamos levar comida para o povo aqui da Da costa sul Direção aqui a cidade de... Toda vez que eu estou fazendo morris Toda vez, toda a maioria das vezes Eles me dão essas duas entregas Little Hampton e Bognor Bognor é aquela bucha lá da... Já gravei lá várias vezes Apertadinho lá, tem um container assim Você entra ali, acaba tem um muro aqui Tem que fazer a manobra ao contrário E tudo Little Hampton já é mais de boa Eu só tenho essas duas vezes, né? Deixa eu descarregar e voltar Já era Vaca gorda pra caramba, hein? Caralho Esses dias tá bem quente aqui, né? Tá um calor bem... Tem que ficar parado aí com o caminhão aí Uns 10 minutinhos debaixo do sol aí E você já começa a sentir já, né? Montei as buzinas lá em cima Só que tá desconectada aqui ainda, né? Eu coloquei o switch dela, né? O botão dela bem aqui embaixo, aqui Bem aqui no painel aqui Tem uma... Aí tem uma luzinha, né? Que ilumina esse buraco aqui Eu tirei ela e comprei um... Um botãozinho redondinho Da mesma medida, né? Ela tá bem aqui debaixo Montei o... O inversor do PX, né? O PX tá até ali, ó Agora tem que passar os cabos da antena Aquela porra toda, né? Porque o outro agora aqui é mais fácil, né? Agora é só colocar a caixa dele aqui atrás, né? Puxar o visor aqui pra frente Uma vez que eu já coloquei o visor aqui Já era, né? Aí é só... Aí tem que mandar a antena lá pra fora, né? Ou seja, no caso aqui do lado de cá Que é... É a... Que foi o que eu fiz ontem aí com a... Não, tem que virar aqui não Brighton é reto pra lá Ontem gastamos aí o dia todo aí, né? Passando os tubos de ar aqui dentro O amigo meu que pegou um igual a essa daí também, né? Ele colocou... Pegou a fonte de ar lá dos balões lá atrás, né? Já o mecânico que tá me ajudando a colocar ela aqui Ele desaconselhou, né? Falou... Puxa debaixo do banco Ou daqui, né? Porque aqui tem uma presa de ar aqui também, né? Falou que a pressão é a mesma, né? Então não... Só que a única diferença é que... Colocando ela lá atrás, lá... Se por acaso... Acontecer alguma coisa com o tubo... Você tá com o caminhão parado, né? Igual eles falam, né? Você vai em broken down, né? Então você vai... Você vai ter problema na rua, né? Porque aí vai... Só vai esvaziar o ar todo até você achar onde é que tá furado, né? E colocando, pegando aqui o de bar do banco Ou aqui na frente aqui Dá pra isolar rápido, né? Ou seja, igual ele falou, né? Se você perder... Se ela furar em algum canto Devido à temperatura, isso Ou ressecada, alguma coisa Pode ser, né? Vários motivos, né? É o máximo que vai acontecer com você Você vai ficar sem ar no banco Ou aqui, né? Dá pra isolar rápido, né? Então... E lá atrás, lá... Ele falou que não... Não põe não Porque... Se acontecer alguma coisa com a mangueira Até você achar o problema Você vai ficar parado, travado na rua, hein? Faz sentido, né? Aí eu tô puxando lá de baixo do banco Eu joguei pra trás aqui Passei a fiação toda... De bar do banco aqui Por debaixo do carpete dele, né? Do tapete aqui embaixo Vai lá pra caixa de fuzil Vai pro botão aqui, né? Aí a mangueira de ar daqui Passa por trás do painel aqui Dentro da cabina, não externo Até sair no buraquinho Tem lá em cima, lá E lá de cima eu joguei lá pra fora Ou seja, não tem nada exposto fora, né? Ficou um trabalho até bom Só gastamos tempo pra caramba, né? Pra desmontar os painelos aqui atrás Tudo Abrir ele Passar o tubo de ar Fiação pra lá e pra cá Aí eu aproveitei que já tava tudo desmontado aqui na frente Assim, eu vou aproveitar o embalo, né? Já vou passar os fios do... Do... Do PX, né? Ali aquela gambiarra que eu fiz ali Do micro-ondas É... Já consertei ela também, né? Comprei o... O... O Mega... O Mega Fuse, né? O... O... O fusível aquele grande, né? Acho que de 100 amperes Que tinha era de 65 Que eu tinha cortado lá Num vídeo que vocês... Não sei se quem assistiu vai lembrar, né? Que eu cortei o... Que eu liguei o micro-ondas e... Ele... Queimou o fusível, né? Aí eu... Perguntando eles lá Falei assim Não, não, pra segurar... O inversor lá e com o micro-ondas Tem que ser o Mega Fuse, né? Que é um grandão, assim Beleza Fui lá, comprei o Mega Fuse Comprei a caixinha Comprei o divisor dele Ficou 100% encaixadinho Parafusado lá Tudo mais Aí eles tem... Que vai o cabo lá pra cima Pro... Pro... Pro inversor Que liga o micro-ondas Liga a máquina de café Liga a televisão Liga tudo, né? Aí eu fiz o... O split, né? O... A divisão dele, né? Que um vai pra lá E o outro vai aqui pra baixo Aqui que é... Que é onde tá o... O inversor do PX Dali eu passo novo Pra jogar aí pra cá Tudo por debaixo do... Do assoalho aqui, né? Do tapete mesmo aqui do... Do caminhão, né? Não tem nada a fio Esparramado aí Ou seja, pela primeira vez Eu fiz um negócio Top, né? Sem gambiarra, sem nada Obviamente, o cara é mecânico, né? Ele sabe, né? Mexer, né? Então, assim... Eu fui fazendo Ele fazendo o dele de cá E o meu de lá, né? Aí eu... Volto e me perguntar Que eu não entendo Porra nem de mecânico Não sei mexer com nada, né? Então... Aí eu... Tá bom aqui, cara? Falei assim... Não, tá 100% Pode continuar Ó, tá bom aqui, cara? Tá bom, continua Ó, tá beleza Tá bom, vai, vai, vai Até aqui... Ah... Um negocinho bem feito, né? Que eu até peguei do... Do amplificador que eu tinha no meu... Que eu tenho no meu carro, né? Que o amplificador do meu carro Ele tava sugando a bateria todinha Eu peguei e tirei também Isolei Falei Ah, vai com essa porra pra lá Eu gosto do... Tuncs, tuncs, tuncs da cabeça Mas o trem tá me dando dor de cabeça Porque tá... Tá fudendo com a minha bateria, né? Eu peguei e isolei também Aproveitei o cabo do... Do amplificador E que já tem fusível e tudo mais Já coloquei ali Funciona 100% Só agora é só montar a caixa Como eu falei E puxar a antena pra fora E ver como que eu vou montar ele aqui, né? Onde que eu vou? Eu não quero furar nada, né? Não quero... Não quero estragar o painel do caminhão Nem nada, né? Ver se eu abrindo aqui Essa parte aqui de baixo Aqui, não sei O suporte aqui do tablet Que eu uso, né? Pra questão de lavoura Eu vou ver se eu mexo ele pra cá Que aí eu parafuso ele de baixo aqui Algum canto aqui No dia que ele vem aqui Que eu consigo, né? Resolver as minhas coisas de trabalho E o painelzinho dele Eu vou ver se eu coloco aqui E em outubro eu vou ter que Mandar instalar a câmera, né? Que agora é obrigatório Por lei em Londres Aquela bagulheira toda ali Por causa de... Dos pau no cu Que vai de bicicleta aí Que tá morrendo de barra de caminhão Aí o prefeito colocou A ordem lá Que agora os caminhões Tem que ter o alarme, né? Já peguei uns dois DAF lá já Que tinha esse negócio dentro, né? Que era o mais chato do mundo Ele fica pitando a minha cabeça aqui, né? Se eu dobrou o gol Fiz a curva aqui pra esquerda Principalmente pra esquerda Ele vai pitar ali, né? Pim, 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 pim Pra chamar a atenção minha Pra olhar pra lá, né? Aí não é que você dá a seta pra esquerda Ou dobra o volante, né? Um certo grau pra esquerda Ele vai ligar uma câmera aqui Aí vai aparecer tudo que tá aqui a minha Né? No meu ponto... No meu ponto cego aqui, né? Se tiver algum ciclista, alguma coisa ali Ele já é pra... Que eu vou ver aqui, né? E o negócio fica pitando ali Pim, 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 pim Aquela porra Chata, chata Por que eu falo pau no cu? Porque aqui todo mundo tá careca de saber aqui, né? Tem campanha, tem isso, tem aquilo Tem informação, tem não sei o que Tem não sei o que lá E mesmo assim os pau no cu insistem Né? Em ficar dividindo faixa com o caminhão E ficar aqui à esquerda A gente não... Nos pontos que... Que o motorista não tem visão Mas tem a campanha em longe Sinalizando, falando Não encosta Não trapaça o caminhão pela esquerda Não fica... Né? Não divida a faixa com o caminhão na esquerda Não fique sempre atrás, né? Mas não adianta Quando o cara é pau no cu É pau no cu Então... Morre, né? Lá morre igual formiga, né? Mas tem no acidente de caminhão Passando por cima de ciclista Tem outra merda lá Que eles põem também no caminhão Fica aí fora aí, né? Que isso não vai dar certo aqui Ele fica... Tem uma vozinha que fica falando lá fora lá, né? Warning Ah... Vehicle turning Warning Vehicle turning Warning Vehicle turning Fica... Tempo todo, né? Warning Vehicle turning Warning Vehicle turning O supermercado tá aqui, ó E não adianta Não adianta Mas tem lá em Lonza É acidente Cara... Cara morrendo debaixo de caminhão Tempo a todo canto E mesmo assim Nego tá morrendo E neguinho tá querendo se matar ainda Não ultrapassa o caminhão pela esquerda Não ultrapassa Não divide faixa com o caminhão pela esquerda É perigoso Tá colocando sua vida em risco Mas não adianta Ninguém quer ir lá e se fuder Ah, cê tá brincando Que tem duas estrelas aí dentro Ah, caralho Puta que pariu Eu tô na loja certa 630 Ela mesmo Caralho O último que veio aqui Largou o trem lá dentro Que merda Vou ter que desengatar o meu Vou ter que desengatar o meu Arrastar um pra fora Porque eu tô com duas entregas Tô com duas entregas Dentro do meu aqui Vou ter que arrastar um pra fora Tirar da beia e botar do lado ali Pegar o meu de novo E botar na beia Meu ovo, hein Ah, tô mansuca aqui Calçuca aqui tudo Olha lá as trombas lá em cima Olha lá Olha lá Olha lá ver que ficou Já essas capas de porca aqui Eu não gostei não Além delas quebrar Só de olhar que a temperatura alta lá tudo mais ela vai virando a bolha e vai descascar tudo gostei não eu falei fazer o tem que fazer o chante aqui para eles desengatei a minha lina na rua tem que tirar uma da beira e aí tá carregado vai pegar a nossa de volta tá Vamos lá. Depois só voltar de ré lá e esperar descarregar. Será que não é muito, né? São 12 pallets. Vamos lá. 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 Vamos lá.